Tá começando a Hashtag 31, a história dos meus jogos! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo e já estamos no meio do ano de 2020. Emoções fortes podemos sentir aqui agora e hoje eu venho trazer para vocês... Durante muito tempo as pessoas acharam que eu comprei toda essa minha coleção em um glorioso lote. Não foi bem assim, eu fui atrás de cada jogo, cada jogo desse tem uma história, eu joguei e eu conheço um pouco daquilo que eu colecionei para a minha vida. E hoje eu vou mostrar para vocês a história do Super Mario Bros. 2, como foi que eu consegui esse jogo e por que eu consegui. Certamente eu sou muito fã de Super Mario Bros. e na época eu comecei a jogar NES. A minha vida foi no NES, foi no Nintendo, então o chão do meu quarto, o meu quarto é todo Mega Drive-ianizado. Olha que palavra bonita, porra! E aí o chão do meu quarto tem o layout do Mario Bros. 3, porque foi onde eu comecei, onde é a minha raiz. E cara, quando saiu Super Mario Bros. 2 para Nintendo 3DS, eu falei, eu preciso ter esse jogo. Porque era um jogo que eu curto, eu não joguei o 1, mas eu joguei o 2. E aí eu fui atrás disso aqui, tive que comprar um 3DS. Eu comprei o New 3DS, que era lançamento junto com esse jogo. E aí emoções fortes podemos sentir na época. Na época eu me lembro que eu paguei 830 reais um New 3DS e um Super Mario Bros. 2, tá? Isso aí foi já próximo do lançamento. E aí mano, o bagulho foi só alegria, né cara? Era um joguinho assim completinho, originalzinho, tá? Foi muito bom, né? E qual que foi o objetivo desse jogo? O objetivo desse jogo era você pegar um milhão de moedas, né? Coisa que não é muito difícil, né? E aí cara, eu lembro que eu não tinha esse dinheiro pra mim comprar. E aí eu tive que vender uma par de cartuchos. Eu anunciei vários cartuchos no Facebook. E aí o pessoal veio comprar e eu tive que levar alguns cartuchos lá no centro de Carapicuíba. Chegou lá, o cara desistiu. Chegou lá, outro cara furou comigo. E fez eu ir e voltar, né? Perder tempo. Então, houve um sacrifício pra mim jogar esse aqui, né? Eu tô com esse jogo aqui, mas por trás dele existem outros jogos, né? Que foram como se fosse uma escadinha pra subir eu até alcançar ele, né? Porque não foi só eu comprar esse jogo, foi eu ter que comprar o videogame. Você já comprou algum videogame por causa de algum jogo? Comenta aí qual foi o videogame que você comprou por causa de um jogo. Eu comprei um Play 2 por causa do God of War 2. Eu comprei um Play 3 por causa do God of War 3. Eu comprei um Play 4 por causa do Oculus VR. Te enganei. E aí, cara, eu comprei um 3DS por causa disso, né? E tinha aquele jogo, né? Que, assim, era um jogo da vibe, mano. Era o jogo que eu queria jogar, mano. Eu lembro que eu até falei pro meu motorista na época. Ele falou, Sam, eu paguei 830 reais num New 3DS. Ele disse, você é louco, você é maluco. Não sei o quê. Você vai pagar 800 reais num videogame portátil? Isso aí, mano. Mas que decepção, ele que jogou lá pra baixo. Eu falei, caramba, o console é mó da hora, mano. É porque quem joga videogame não vê o preço, né? A gente compra o bagulho que a gente gosta. Quem gosta de videogame, mano, pode ser 50, pode ser mil, pode ser 10 mil. Quando o cara gosta, o cara gosta. Se o cara tem condições de comprar, beleza. Se o cara não tem condições de comprar, beleza. Ele dá um jeito também. E é isso, né, mano? Quem gosta, gosta. E aí, cara, fiz o 100% desse jogo, né? Eu até queria falar pra vocês aqui, ó, que já no próximo vídeo do colecionador, eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável. Tá imperdível esse vídeo, cara. E uma coisa do Vem na Vibe, né? Porque um jogo que eu comprei, que eu joguei muito, e um outro jogo que eu queria jogar, eu acabei não jogando, porque eu até tinha dinheiro, mas eu não queria pagar caro na época de lançamento. Então eu falei, eu vou esperar, eu vou esperar. Esperei, passou a vibe do lançamento, e eu não joguei. O jogo, ele tá aqui na minha mão, ele tá emprestado. Já tem quase 3 anos que ele tá comigo emprestado. E eu não joguei ele ainda. Por quê? Porque passou a vibe. Eu acho que a gente só joga as coisas quando tá todo mundo jogando. Depois que todo mundo para de jogar, você não joga. Mas o jogo não é bom. E eu tô falando de qual jogo? Sonic Generations. Pô, o Léo me emprestou um ano depois do lançamento, eu já tô com ele aqui ainda. E eu não joguei, né? O jogo tá aqui já, ó. Tem 3 anos já que tá aqui em casa aqui, eu não joguei esse jogo, cara. Eu joguei bem pouquinho, mas tipo, não foi igual o Mario, né? Porque o Mario é sensação, né? E olha que eu cresci jogando o Mario. Mas eu curto mais Sonic. E por que eu não joguei o Sonic? Sendo que o negócio tá aqui. E o meu 3DS, eu joguei outros jogos, né? Aquele destravado no R4, aí eu joguei o jogo Castlevania, Origem da Tristeza. Tem 3 Castlevania pro DS, que tava rodando o 3DS. Muito show de bola, recomendo. E outros joguinhos também, Mario Kart e outros, né? E houve a vibe do Mario Kart 7, da Yuko 3DS, né? Que eu ia até na lojinha do Johnny, né? Naquela época, não lembro que ano que era, 2013, 2012, alguma coisa assim. É só você puxar nas datas dos lançamentos. E aí, eu lembro, no Mario Kart 7 foi vibe. Uma pessoa tinha, ela passava pra todo mundo a atualizaçãozinho, um avatarzinho, que aí você podia jogar. Um compra o original, entra aí e compartilha pra todo mundo. Todo mundo joga Mario Kart 7 via Bluetooth, só apenas com cartucho. Eu achei sensacional essa tecnologia, mano. E aí, acabou que ficou-se no esquecimento. Nunca mais ninguém jogou. E eu não curto videogame portátil. Comprei só por causa desse. E deu um trabalho. Eu sacrifiquei vários cartuchos da minha coleção, né? Pra mim conseguir esse videogame. Tem o videogame até hoje funcionando, tudo certinho. E pouco uso. Muito pouco mesmo, porque eu não curto videogame portátil, né? Eu até tenho. Jogo um ou outro, forçou eu a jogar. Esse aqui seria o segundo jogo que me interessa mesmo, né? Mas acabou que eu também não... Sei lá, abandonei com sucesso, né? Eu queria falar também de outros jogos que eu cheguei a jogar, só que também não tô lembrando, né? Foram bem poucos, né? Aquele aplicativo de cartas, que aí saiu um holograma em 3D, era sensacional, era uma vibe, assim, muito gostosa. E, infelizmente, acabou que o 3DS, na minha mão, foi pouco utilizado, mas é um console simplesmente fantástico. Ele tem uma biblioteca gigantesca. Pra quem curte 3DS, recomendo. Recomendo até destravar o aparelho e brincar aí, porque é legal. E é isso, galera. Essa é a história dos meus jogos. Um jogo... Ah, lembrei. Salvei esse jogo. Fiz 100%. Peguei 1 milhão de moedas pra você pegar, tem um esqueminha sujo, pra você ganhar bastante pontuação, pegar bastante moeda. E detalhe, eu não consegui salvar o New Super Mario Bros. 1, que é do DS, que é de 2006, se eu não me engano. Cara, eu não consegui salvar ele, né? E depois de muito tempo jogando no R4, o R4 não umblicou, travou tudo, perdi todos os saves, perdi, acho que já tava no sexto ou sétimo mundo do New Super Mario Bros. 1. Acabou que nunca mais joguei, mano. Mas não é depressão, mano? E é isso, né? Bom, tá aí um jogo que eu sacrifiquei muita coisa pra conseguir ele e o aparelho. E depois acabou, ficou tudo abandonado com sucesso. Bom, ficando por aqui. Se você curtiu a hashtag, né, a história dos meus jogos, clica em gostei, compartilha nas redes sociais, inscreva-se no canal e assista a primeira e a última hashtag da história dos meus jogos. Já estamos na terceira temporada. Perfeito! New 3DS! XL, o passado é agora!